Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês é o Japinha e galerinha mais um item limited galera aqui O GC galera, galera esse item não tá disponível ainda, beleza? Ele vai ficar disponível daqui a pouquinho Duas horas da tarde, beleza? Agora é uma e meia em ponto, daqui duas horas ele vai ficar disponível Daqui 30 minutos, já tá até o cronômetro lá, se você quiser entrar no jogo lá pra tá jogando, beleza? Ó, galera o item tá aqui ó, ó como que é o item, é um item aqui ó, estranho demais galera Beleza? É um bichinho ali, aqui só as pernas, é um elefante e a gente anda com ele aqui, beleza? Então pessoal, pra pegar esse item aqui, é aqui nesse mapa aqui, beleza? Vou tá entrando aqui, vou tá explicando o que que tem que fazer galera Galera, nós tá aqui no mapa, certo? O item galera, tá aqui ó E aqui tá até escrito aqui ó, dá pra ver mais ou menos, nem conta e todos os itens perdidos Deve ser pelo mapa, 0 de 10 Galera, eu tava dando uma olhada aqui Esse daqui não vai ser só aqui na primeira fase, então galera, esse item aqui vai ser pra quem jogou Beleza? Se você não jogou, você não vai conseguir pegar Por quê? Você não tem as outras ilhas abertas, se você jogou, você vai conseguir pegar o item Mas se você não jogou, não vai conseguir, eu garanto pra vocês que ele não vai aparecer aqui Ele vai aparecer nos outros mapas, beleza? E a gente não consegue ir nos outros mapas galera Ó, não consegue tá indo lá nos outros mapas porque, olha lá, o jogo não deixa Então, é só pra quem jogou esse item aí, beleza? Então se você não jogou esse mapa aqui, vai ser bem difícil de pegar Você vai ter que tá procurando aqui, certo? Quem jogou aqui e liberou, não vai conseguir pegar Eu mesmo não vou conseguir pegar porque eu nem joguei esse jogo, beleza? Beleza? Ainda tem um item aqui, ó Tava dando erro, tem uma asa aqui, ó Olha lá, tem uma asa aqui ainda Beleza? Que você tinha que derrotar um cara aqui em menos de 20 segundos Ainda tá aí É bem difícil esse mapa aqui, galera, quando sair O único item que eu peguei aqui, pessoal Foi esse foguete aqui Que era só entrar e pegar Que era pra entrar no grupo lá Se juntava ao grupo E aí você vinha aqui e resgatava 15 mil cópias Foi esse, foi o único Ainda tem esse aqui também, ó Complete a campanha kingship Então ainda tem esse aqui Tem bastante cópia Então não é fácil esse mapa Eu garanto pra vocês que não vai ser aqui, galera Vai ser ali na primeira fase Não vai ser, galera Eu vou esperar sair aqui Daqui meia hora eu vou entrar pra ver Se for fácil, eu faço até outro vídeo Mas se eu não fizer outro vídeo É porque é difícil Mas eu tô trazendo agora aqui Pra vocês já ficarem ligados aí Se vocês entram e quiserem jogar o jogo aí Beleza? Esse jogo é o seguinte Você tem que ficar matando esses flamingos aqui, ó Vai matando aqui, ó Conforme você vai pegando eles aqui, ó Esse daqui é forte Vai matando, vai matando Vai ganhando dinheirinho aí Vai upando e vai passando de fase Aí você vende aqui as coisas Atualiza, tá vendo? Vende, tem atualização aqui, ó Beleza? Aí você vende ali, ó É assim que joga, galera Eu já trouxe vídeo aqui desse mapa Mas, ó lá Vende aqui Depois você atualiza ali É isso que você tem que fazer aqui Vai matando aí Depois você vai liberando as quests Mas é que nem eu falei pra vocês Galera, esse item aqui é certeza, galera 99% de acerto do Japinha É só quem jogou esse jogo vai conseguir pegar Quem não jogou igual eu aí E muita gente Vai ser meio complicado De pegar esse item Mas eu tô trazendo aí Pra vocês ficarem ligados Que sai duas horas da tarde Beleza? Qualquer coisa, galera Se for um item fácil É só aqui mesmo Eu trago o vídeo de novo Se eu não trazer, galera É porque era difícil Não tem nem como eu tá explicando Beleza? Eu acho que é difícil, galera Mas eu tô trazendo logo aí Se for fácil Entra aí, pega E ainda trago pra vocês Pra nós pegar Beleza, galera? Então é isso Todos os links desses são do vídeo Quem gostou do vídeo aí Deixa o like Se inscreve no canal Valeu, pessoal Até a próxima Fui, adiós E tchau E tchau